Articuladazinha sim, não articulada, ela é toda pregadinha, mas assim, ela ficou toda molinha, mas a gente vai prender no corpinho, tá? Tem muita coisa aqui pra ver. Ó, vamos começar então? Depois você lê, tem muita coisa aqui. Um beijo, muito obrigada, deixe comentários que depois eu vejo, eu vou ler tudo, tá bom? Muito obrigada meninas, compartilhe bastante aí a live, tá bom? E é domingo, amanhã, amanhã é domingo, né? Estou até perdida. Amanhã então, tardinha, tá meninas? Porque aí eu dou uma descansadinha tarde, então pra noitinha que eu vou colocar o molde lá no grupo, tá bom? Pra vocês. Núvia Fernandes perguntando de onde você é e tudo mais, então fala pra todos, né? Rio de Janeiro, ah, então tá, vou me apresentar que eu nunca me apresento, me desculpem, é... Acho que eu vou ver a primeira vez. É, me chamo Simônica Tarsione, sou da ateliê Fufuras de Pano, Cabo Frio, Rio de Janeiro, meninas. Sejam todas muito bem-vindas, faço live todas as quinta e sábado. Agora eu vou retornar quinta-feira, se Deus quiser, ou eu entro sete ou sete e meia, tá bom? Vou ver o horário certinho e falo pra vocês. Tem uma nova coleção aí que eu tô fazendo, tô ansiosa pra mostrar pra vocês, de bonequinhas menores, mas muito fofinhas. E... então assim, eu acho que quinta-feira eu já entro com elas aí, né? Já vai... a coleção já vai tá pronta, tá bom? Pra todas aí. Tem novidades que depois eu vou falar pra vocês. Então eu vou mostrar os moldes pra vocês, né? Fiz a nossa perninha embutida, aqui com umas pencezinhas no nosso pezinho, que é aquele pezinho normal, né? Só dei uma arredondadinha nele pra ele ficar com esse formato aqui bonitinho. Aqui embaixo, meninas, na solinha, vocês podem colocar um tecido tricoline. Eu poderia ter colocado aqui, ó, o mesmo tricoline que eu fiz o vestidinho e a orelha. Eu só não coloquei porque o meu coraçãozinho é de lado. Eu fiz um e não gostei. Se a minha estampa, né, fosse de uma outra forma, aí sim, eu poderia ter colocado assim, ó, tá? Ia ficar bonitinho. Mas na hora de cortar ele ficou de lado ali, eu deixei e como eu tava fazendo rápido também, você tem que fazer quando é tecido, você tem que fazer com muita paciência pra que ele saia bem bonitinho aqui. O unifloc, ele já é um tecido que estica, então ele já dá um formato mais bonitinho. Agora, com o tricoline, você tem que fazer com muito devagar. Então o meu não ficou legal, aí eu falei, sabe, então eu não vou fazer não, porque eu tô fazendo corrido aqui. Uma diquinha, quando vocês forem fazer a solinha de tecido, vocês coloquem feltro por baixo, tá? Coloca o feltro, né, passa a caneta, costura, depois vocês cortam. Aí vocês vão colocar aqui com o feltro, porque aí vai ficar a solinha mais durinha, tá bom? O feltro vai, né, dar... vai ficar mais durinho, vai ficar mais resistente aqui, mais bonitinho. Ó, cumprimentar aqui o pessoal de onde que eu apoio aqui, hein, Sol Ramos, Carmen Azevedo, Raquel Tavares, Lílian Batista, Obrigada, beijo. Beijos. Maida Rodrigues, boa noite. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Maria Vilnaler, Raquel Tavares, e muita gente. Ai, que saudade, meninas. Sueli Sal, Salles. Muito bom estar aqui, graças a Deus. Olha aí, só um instantinho. Tatiane Selmer. Oi, grande beijo, amada. Ah, beijo. Ela é de Paraná, tá ansiosa pela sua alma. Ah, então vamos lá, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a Kirinha pra vocês, tá? Aquelazinha tá ali dormindo, descansando. Vou mostrar a lazinha. Ó, então, menina, nossos moldes, aqui é a nossa perninha. Nosso orelhão maravilhoso, né, que eu fiz. Eu fiz ele menor, aí eu vou colocar lá os dois moldes, tá bom? Vou colocar o molde menorzinho e esse orelhão, né, porque aí vai de cada um, tá bom? Quem quiser o menorzinho. O nosso bracinho, a nossa solinha, né, o corpinho. Bem simples, tá bom? Mas ficou muito bonito. Olha, eu fiz aqui, ó, risquei a perninha. Risquei minha perninha toda, tá aparecendo? Risquei toda minha perninha. Cadê a caneta? Pega a caneta vermelha ali pra mim, por favor. Gente, boa noite a todos. Não tá dando tempo de falar com todo mundo. Boa noite pra todos, meninas. Mas pode deixar o recadinho aí, que depois eu vou... Sejam bem-vindas. Sejam todas muito bem-vindas. Ó, risquei em volta. Risquei também a nossa pencezinha, porque eu tenho aqui, ó, duas pence, né, que vão... Vai ficar quatro, que depois a gente vai fazer. Então, uma pencezinha aqui, outra aqui, ó. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou costurar em volta, tá bom? Nós vamos costurar tudo em volta. Tá bom? Vamos costurar em volta e vamos seguir o risco bem bonitinho. Jéssica, tá soltando fogos aqui pra fazer uma festa aqui. Ó, a Vanusa Ferreira disse que também quer. Quer ir, quer ir. Vambora! Vou fazer um work aqui e depois eu vou avisar pra vocês. Se quem puder vir... Já a Simafra de Blumenau, Santa Catarina... Ah, é? Ó, tem muita gente aí de Araruama, São Pedro... Já tá todo mundo animado pra fazer o work aí de carrinhos aí. Humanizada comigo. Já estão querendo saber do casal aí de trás, né? Ah, esse casal aqui, meninas, eu vou mostrar pra vocês. Tá na promoção, vai entrar hoje. O projeto foi... Eu fiz ele ano passado. Tem um vídeo-aula aí no YouTube, no Face. Mas o vídeo-aula, ele tava caindo a internet. Então, talvez eu faça outro, tá bom? Outro vídeo-aula. Mas tá legal, dá pra vocês acompanharem. Né? Mas o projeto é lindo. Tem todo o passo a passo. Olha, meninas, costurei aqui e aqui. Daqui a pouco eu falo do casal ali, bela e belinha, tá bom? E aí, o que que acontece? Eu vou agora recortar, né, em volta, deixar uma margem bem pequenininha. Vou recortar aqui em cima do meu risco, embaixo, seguindo a minha curvatura e fazer as pence, tá bom? Primeiramente, ó, vou recortar aqui, ó. Em cima do meu risco. Felizinho de Jesus, boa noite. É a primeira vez de aula. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. E vou fazer minhas pence. Maria Candeias. Maria Candeias. De Portugal. Boa noite, querida. Tem uma macial. Ficou linda essa coelhinha. Ah, muito fofo, né? O Anu já disse que o aniversário dela é dia 2. Uh, que lindo, hein? Dia 2, bacana. Vai ficar domingo. Poxa. Desabençoe. Domingo? É, talvez, né, esteja ao vivo, né? Esse aqui é o Unifloc, meninas. Desculpa, mas olha, pode fazer até com o tricoline, tá? Vai ficar menorzinho, mas vai ficar fofo com o tricoline. Pode ficar na da chaldinha, da bonequina, da coelhinha. Anda domingos, boa noite, né? Ó, amor, presta atenção aqui agora. É, ó, nós, o que que eu fiz? Costurei em volta, aqui fiz o recorte no meu risco, exatamente no meu risco aqui, ó, tá? Não deixei margem embaixo, tá bom? E agora, ó, tem 4 pence. Vim aqui, recortei e recortei. Tchá, 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 tchá. Fiz 2B. E aí, a gente vai fazer agora as pence, tá bom? Só confirma aí que o molde é... Gratuito os moldes. Esse molde é gratuito, meninas. Pra vocês aí. Deus abençoe que vocês possam fazer, vender. Tem mais aniversariante aqui. Bastante. Tem? A Regina e a Oliveira diz que a filha dela é dia 5. Ai, que bom, pertinho de mim. Nossa. A Claudina... Todas vem perto de mim, é. Bacana, hein? Claudina Nunes, a mãe dela, vai fazer dia 4,93. Ai, que delícia. Meu pai do céu. Que Deus abençoe. Nossa, que maravilha, meu pai. Ai. Ué, Sandra, mas hoje o meu nível junto São Paulo? Nível? Sandra tá fazendo nível hoje? Que isso, Sandra? Parabéns, gente. Vamos dar uns parabéns aí pra Sandra. É verdade? Sandra Marques tá fazendo aniversário? É, porque tá dizendo... É, confirma aí, Sandra. Olha, meninas, a nossa... Deixa ela confirmar. É, tem gente que tá dizendo que vai vir em cabelo. Ô, beleza. Vambora. Vambora, ó. A nossa solinha. Cadê o molde da solinha? Ai, gente, é tanta alegria que eu fico até perdida. Perdida, ó. Na lá, boa noite. A solinha, vamos recortar no risco, tá? A solinha. Não vamos deixar margem. Ela está medida certinha, tá? Ó. E aí, ó, vou dobrar o meio, tá? E vou dar um pique de um lado e um pique do outro. Ai, meninas, vocês vão amar a nova coleção. Olha, não vou negar não. Elas são pequenininhas, fofinhas. Pequenininhas, entre aspas. Lembra de ligar meu telefone, que fica muito claro aqui na minha vista. Tô usando até o óculos do meu marido. É... Gilbana, sobrinho, boa noite. Pequena, entre aspas, né? Eu acho que elas têm 30 e pouco centímetros. Mas são mocinhas lindas. Naná está dizendo que compartilhou. Naná? Naná está dizendo que compartilhou. Ah, obrigada. Peixou linda. Estava sumida. Dói bonequinhas. Ah, muito... Vocês vão amar as roupinhas. Vocês vão amar, tenho certeza. Bem transadas, assim, as roupinhas bem moderninhas. Moderninha, entre aspas, né? Porque o meu marido colocou o nome da coleção, de Brotinho, sabe? Fala, amor, por quê? Lembra... Mais o quê? Os anos 60, que você falou? Então, pra vocês terem noção, é. Aí, assim, não fiz tanto. Mas, assim, as roupinhas estão bem parecidas, né? É que a Luciana Mello está dizendo aqui, Mônica, e eu não vou perder o meu prêmio de sorteio. Tá? Do ano passado. Eu fui sorteada e perdeu, né? Porque o celular dela travou. Ih! Ah, meu Deus! Ó, aqui, meninas, a solinha pode ver, ó, dá perfeito, tá? Com o pezinho. Então, na hora de vocês recortarem, recorta, risca e recorta no risco mesmo, tá? Passa de novo ali no tecido, que você já deixou cortado, a solinha e eu vou mostrar pra elas. Eu quero que elas cortem exatamente no risco. Porque essa solinha aqui, ela está na medida, tá, meninas? Isso aqui é muito importante pra dar o formato do pezinho. Então, essa medida aqui, se vocês fizerem ela no tecido tricoline, como ele é bem molinho, vocês podem colocar o feltro por baixo, o feltro branco, tá bom? Ou o creme. Que aí, vai ficar mais durinho, vai dar mais estrutura. Caneta aqui, moça, ó. E aí, ó, eu vou começar ou pela frente ou por trás, tá bom? Pode começar por trás e faz toda a curvatura lá na frente. Os alfinetes, meninas, tem que ficar, ó, todos eles, ó, reto pra máquina passar. Não pode ficar transversal se não quebra a agulha. Então, se vocês quiserem costurar com os alfinetes, tem que ficar retinho, tá bom? Tá vendo como a sua linha dá perfeito? Tá aparecendo direitinho, mano? Tá. Ai, meninas, que bom! Quase que eu não entro hoje, meninas! Ó, Charlene, Charlene Santos... E vamos costurar devagarzinho, tá, meninas? Elizabeth Féber, Cleide Omara Santos, boa noite. Boa noite! A Núbia Fernandes disse que ficou com vontade de fazer a coisinha. Ai, passa, porque assim, ela é rápida de fazer, tá? Eu, é porque eu tinha umas coisas pra fazer, então eu demorei por isso, mas ela é rápida. E assim, hoje foi mais demorado porque eu criei ela, levei um tempo riscando, fazendo, né, até onde eu queria, né, então eu faço vários, né, vou fazendo mais experiência aqui. E aí, até o momento de eu falar assim, não, agora eu gostei, não, não gostei, não é isso que eu quero, aí eu fico fazendo mais experiência, tá? É, até chegar onde eu quero. Eu queria fazer uma coisa bem bacaninha pra vocês, assim, então aí eu passo pro meu marido, ele passa pro papelão, né, e aí eu demoro por causa disso. Mas e agora que tá no final pra vocês, é molinho, pegou o molde, riscou, pá. Ó, não vou cortar, não tem excesso, ele tá todo certinho, não tem por que cortar, tá bom? Tá todo já certinho aqui. Boa noite, querida, me dá lá o enchimento, aí a gente coloca o enchimento, meninas, pra ver se tem algum defeitinho. Ó, a solinha, ela não pode ficar com preguinha, mas a preguinha que tem é na lateral, tá? E eu já vou encher esse aqui porque nós vamos embutir. Deixa ele bem soltinho, esse aqui não é aquele da gente enfiar bastante, deixar duro. Só confirma o tecido pra Sandra. Ah, o Uniflox, Sandra. Vamos deixar ele bem fofinho. Vou mostrar aqui pro pessoal aqui, ó, pra mim. Tem gente perguntando. Vamos dar o formato, a gente vai colocando uns pouquinho, vamos dando formato no pezinho, pra ele ficar bem. E a Regina, você perguntou se dá pra fazer em outro tipo de tecido. Dá, dá sim. Ó, José Gieser Silva, ela é de resenha, de estar aqui é a primeira vez. Seja muito bem-vinda, querida. Ó, botei pouquinho, tá vendo? E agora eu vou botar um pouquinho na perninha. É, é que você botou mais, né? Ficou mais doente. Guida Floreira, de Portugal, mandando beijos. Beijo, querida. Isabel Alves, Maida Rodrigues, adorei este tecidinho. O que tecidinho? Ah, o tecidinho não tem. Deixa eu só botar mais um pouquinho de enchimento aqui no pé. Ah, a Darlene está perguntando se você manda o molde. Sim, vai estar no grupo amanhã, tá? O molde é gratuito, tá, meninas? A Rosângela Moreira diz que está cansada de matar a assistência. Ah, que maravilha. A Rosângela Moreira diz que vai no workshop da sua casa. Ô, beleza. Já pensou? Tem gente perguntando aqui já o bairro Lia Silva. Que coisa boa, hein? Depois entra o contato no meu WhatsApp, é o 229921-97706. Vai ser lá pra abril, mais ou menos, tá? Rita Cezana, que a da perna também viria essa aí, né? Aí, vambora, não é? Fazer uma festança aí. Tem uma varanda boa ali, dá pra todo mundo dormir. Já pensou? Vai ser a noite do pijama. Ó, agora eu vou costurar, meninas. Mas a gente tem que igualar, encher direitinho as duas perninhas. Vou passar uma costura em cima, tá? Tô achando que esse aqui ficou, tá do mesmo tamanho. Tem um maior do outro, né? Cátia Cristina, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De Inseita Costa, boa noite. Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Só na vez que é aniversário dela mesmo. Ih! Vamos aí para amenizar ela. Que Deus te ilumine, te proteja, Sandra, sempre. Muita luz, muita paz, muito artesanato. Seja muito feliz, minha querida. Deus te ilumine sempre. A Márcia está agradecendo pelo molde. Imagina. Olha, meninas, o bracinho, mostrei para vocês, é simples. Eu já costurei, já enchi, tá bom? Para agilizar aqui. O nosso corpinho. Vamos dobrar ele ao meio. E vou dar um pique para a gente achar o meio, tá? Ó. Achei o meu meio. Vou vir aqui e vou prender a minha perninha, né? Com a parte aqui, ó, da frente para baixo. Do pique para lá. Eu posso dar uma franzidinha, porque eu tenho que deixar um centímetro aqui para a gente costurar. Ó. Tá bom? Tem que deixar um centímetro aqui e um centímetro aqui. Então, se a nossa perninha ficar muito larguinha, você dá uma franzidinha ali, tá? Ó. Mas vai dar um centímetro certinho a medida, tá bom? É que o unifló, agora eu só vou bater uma costurinha aqui para prender a nossa perninha. O unifló que ele vai esticando, né? Eu já costurei, passei uma costurinha aqui, tá menina? Você está mostrando aí, amor? Ó. Para facilitar a nossa vida. O Núbia Fernandes que faz dia 6 de fevereiro. Boa maravilha! Um dia antes, hein, Núbia? Molde gratuito para quem fizer aniversário junto comigo, hein? Nilda Sante chegou. Não, mas vai ser gratuito para todo mundo, né? No dia 7 de fevereiro eu vou entrar, em nome de Jesus aí. Tá vendo? Nilda Sante chegou. Oi, Nilda. E chute, Sambessandra. Sou de Bruna, não, Santa Catarina. Agora a gente está passando. Seja muito bem-vinda, querida. Ó, meninas, eu vou costurar até o meio aqui, ó. Passei a costurinha aqui. Se vocês quiserem, forem dar para a criança, façam duas costurinhas aqui em cima, tá? Na perninha aqui, que nem se tem manhã de puxar a perninha. Vou costurar até aqui, fechar o meu pacotinho. Vou costurar até aqui. Prestem atenção agora nessa parte aqui, meninas. Por quê? Essa parte aqui eu vou embutir o bracinho. Vou dar aqui uma diquinha para vocês. Muita gente fala, ai, é difícil, Simone. Nada difícil. Aqui embaixo eu vou passar outra costurinha, mas não a costurinha em cima, tá, meninas? Vou passar do ladinho para não fragilizar a minha costura. Maria, também está dizendo que você gosta muito do lado da alegria que você transmite na sua vida. Ai, que bom! Muito obrigada! Priscila, Jordão, parabéns! Obrigada, ó. Virei. Nossa perninha já tinha conferido. Ela está no mesmo tamanho, tá? Ó, agora eu vou deixar um centímetro aqui. Posso marcar com a minha canetinha. Ó, aqui e aqui. E eu vou colocar o nosso bracinho daqui para baixo. Vou primeiro bater uma costurinha do lado direito. Para facilitar a nossa vida. Vou costurar aqui, ó, o nosso bracinho. Minha perna está dormindo. Ó. Vou colocar o meu bracinho aqui. Bater uma costurinha. Se vocês quiserem, meninas, vocês podem fechar o corpinho aqui. Quem tiver dificuldade de embutir, fecha normal, tá, o pacotinho. Enche, faz o fuchiquinho. Depois vocês prendem o bracinho aqui, ó. Aqui em cima, ó. Ele vai até ficar diferente o bracinho, ó. Não vai ficar assim. Ele vai ficar mais deitadinho, tá bom? Ó. Vem, meu amor, eu sento aqui. Tá bom? Deu para mostrar ela? Isso que eu falei? Ó. Entenderam, meninas? Ó. Esse aqui está embutido, né? Então, por exemplo, Simone, eu tenho dificuldade de embutir o bracinho. Fecha normal, enche, faz o fuchiquinho. Depois vocês vão vir aqui com o bracinho e vão costurar aqui na parte de cima, que ele não vai aparecer. Tá? Ele vai ficar assim, ó. Ou vocês podem também fazer assim. Ver o modelinho assim, ó. Costurar no corpinho. Tá bom? Ele fica mais baixinho o braço. Tá? Eu faço tudo embutido, porque assim, para criança, eu acho show o acabamento. Então, ó. Sandra Marcia perguntou se pode usar malha para fazer o apoio. Pode. O que quiser. Até tricoline. E feltro. Adriana, menina. Feltro. Feltro. Pode costurar o feltro todo na máquina. Fica show. A Jacima Afra disse que está adorando sua alegria. É a primeira vez que ela está... Ah, obrigada, meu amor. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a todos. A Maria Rosângela está dizendo aqui, ó. Boa noite. É a primeira vez. Graças a Deus eu aprendi a ser feliz com o artesanato. É a primeira vez. A felicidade é a coisa mais maravilhosa do mundo. É a gente levar a vida simples, né? O artesanato traz isso, né? Essa alegria, graças a Deus. Essa realização, né? Da gente tirar um pedacinho de tecido e criar a peça. É tão maravilhoso. Ai, meninas. Todas vocês façam aí, tá? Crime. Maria Rosângela está dizendo aqui que é a primeira vez dela e está assistindo. Ai, que bom. Está gostando, né? Está amando muito os seus trabalhos. Obrigada, meu amor. Já virou fácil. Obrigada. A Adriana Mira disse que é a primeira vez dela. É! Ó. Seja muito bem-vinda, pô. Ó. Já fiz aqui. Agora, pô, vamos ficar ligadinho que eu vou dar a dica, tá? É uma diquinha simples, mas faz toda a diferença. Vamos voltar lá, desvirar. Não precisa cortar aqui, tá, menina? Tirar o excesso, refilar, não precisa. Ó, vou vir aqui e vou costurar, vou alfinetar o meu bracinho, que já bati a costurinha lá do lado direito, que facilitou a minha vida, né? E agora, ó, eu vou unir esse lado de cá. Venho aqui. Meninas, façam dessa forma que vocês vão fazer numa boa. Qualquer peça embutida, até um tricolinho, tá? Vou passar agora a costurinha, tá bom? Ó, alfinetei. Vem lá de baixo, pode vir lá de baixo. E vamos seguir aqui nosso risco. Se vocês quiserem, como eu faço, vem duas vezes, não passa a costura uma em cima da outra, passa do ladinho. Ó, pra reforçar o bracinho, porque as crianças puxam pelo braço. Fechei uma lateral, né? Ó, aí o que que eu vou fazer? Vou desvirar ele, tá? Tá todo bonitinho. Agora, eu venho só desse lado de cá. Olha, todo desvirado, meninas. E eu vou puxar aqui, ó, botar o dedo na minha ponta aqui e vou unir essa lateral. Simples assim, meninas. Cadê a dificuldade? Não tem dificuldade, meninas? Vou alfinetando. Fechando. Ó, primeiro que aqui unifloque o molinho, né? Tem elasticidade. Quando não tem elasticidade, vocês podem colocar um pouquinho a perna pra dentro. Ó, fecha um pouquinho o pacotinho. Tá? Quando for tricoline, esse aqui tem elasticidade, é molinho. Mas, por exemplo, tricoline, ó, já uni aqui, ó, já trouxe ponta com ponta. Né? Só tá agradecendo o presente que eu me molde. Ah, eu que agradeço, imagina, é um prazer. Ó, agora, ó, alfinetei tudo, tá? Vou pegar essa perninha, vou jogar ela pra fora, pro meu pacotinho ficar mais frouxinho. Joguei pra fora, tá tudo pra fora aqui, mas perninha. Vou vir aqui, ó, vou só puxar a minha ponta e vou começar a minha costurinha aqui da minha ponta. Parece difícil, mas não é não. Quando vocês colocarem aí, fizerem aí, vocês vão ver, é molinho, ó. Ó, e vou aqui, ajeitando aqui na costura, ó, ó. Mofoca bem aqui na máquina, por favor. Pra elas verem que eu vou até o final. Ó. Tá vendo que ele vai encontrar aqui, ó, eu tô... O meu bracinho aqui, ele já tá bem esticadinho que eu deixei. Tem que tomar cuidado, pra na hora aqui, ó, ele não dobrar o meu bracinho. Mas quando eu alfinetei, eu já verifiquei, né? Ó. Tá vendo que eu vou só passar mais uma vez no bracinho. Já vou mostrar já pra vocês, peraí. Ilsa Souza. O bracinho eu passo duas vezes. O nome da minha mãe, Ilsa. É. Olá, boa noite. Sou de Juazeiro do Norte. Ah, meu pé tá dormente, gente. E ela tá amando... Eu tô de mão de dentro aqui. Ai, que bom! Olha, meninas. Então, ele já está pronto. Tá? O corpinho. Agora, nós vamos fazer a nossa cabecinha. Tem lá, vai ter o círculo do narizinho. Vou dar outra diquinha pra vocês. Ali, a solinha, olha, meninas. Eu risquei. Voltando, né? Eu vou recortar ele, ó. Exatamente. Isso aqui é muito importante, tá? Pro pezinho sair daquele formato. Porque a solinha está na medida. Então, ó. Vou recortar aqui bem em cima do risco. Não deixando margem nenhuma da solinha, tá? Ah, Simone, ó. Perfeito. Está na medida. Não cortem menos, nem mais. Faço questão. Porque eu trabalho aqui, meninas. Faço os meus... Como que fala? Meus testes, né? E até chegar no tamanho exato, né? Tem esse trabalho todo. Então, na hora, às vezes, as meninas deixam margem e tal. Não deixam. A solinha podem cortar no risco, tá bom? Porque eu já fiz aqui todos os meus testes pra deixar exatamente no tamaninho ali da perninha, tá bom? Só um instantinho. Respondendo aqui a Elomato. É a primeira vez dela, tá? Ah. Ela está falando que o meu áudio está baixo. Fala pra ela que eu falo baixo mesmo. Ah, ele fala baixo mesmo, né? Ele não gosta de falar alto. E o teu está tudo normal, né? Está legal. E ela dormiu. É, eu falo alto. Olha, meninas, a nossa cabeça, ela tem essa entradinha aqui, tá bom? Ó. Acho que daqui dá pra vocês verem melhor. Tá dando pra ver? Virando? Isso. Ó. Tá? Então, o que que eu indico pra vocês? Isso aqui, esse corte aqui, vai depender do se vocês vão querer o narizinho maior, menor. Eu vou até diminuir isso aqui, esse meu aqui que eu fiz muito profundo. Eu vou fazer ele menorzinho, sabe? Esse molde aqui é daquela coelhinha lá em pé. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, eu fiz esse narizinho aqui bem pequenininho. Aí eu vou fazer aquele ali, esse outro, com um moldezinho com esse tamanho, aí vocês vão escolher. Mas vocês, na hora de recortar, vocês só não aprofundar tanto, que aí vai fazer o narizinho menorzinho, tá bom? É, o dilata maiorzinho. É, o dilata maior, porque é a profundidade daqui do corte, tá? Ah, não, esse aqui eu até cortei pouquinho, ó. Cortei pouquinho, tá vendo? Menos do que o risco, tá, meninas? Aí, outra coisa que eu vou dar a diquinha, mas o meu marido eu vou fazer, já vou desenhar pra vocês e vou deixar também no projeto, tá? Porque nem todo mundo, tem gente que tem dificuldade, né, de colocar esse narizinho embutido. Ai, minha perna tá tão doente, nossa, sabe por quê? Eu tô com uma máquina pra cá. Eu tinha que afastar ela mais pra lá, mas agora não precisa, eu já tô acabando aqui. Então, eu fiz aqui, ó, um cortezinho, ó, bem pequenininho. Ah, Simone, eu não consigo colocar o narizinho em tecido. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar aqui, né, quando tem esses cortes assim, vocês vão arredondar. Só vim aqui arredondar, esquece essa entradinha. Vem e faz o risco reto, mas eu já vou deixar lá no molde, tá? Pra vocês. É, eu vou deixar as duas opções, tá? Patrícia Barbosa, tá? Ah, Patrícia, que maravilha, minha linda, quanto tempo, que saudade, meu Deus. Você tá bem, minha querida? Um grande beijo. Nossa, não tema teu WhatsApp. Depois você me chama. Diz que o celular dela morreu, perdeu. Morreu? Então me chama lá. Gente, meu telefone tem o nosso grupo lá do Ateliê, 22992197706, pra quem quiser entrar no nosso grupo lá, tá? Vão ser todos muito bem-vindos no nosso grupo. A pessoa fala assim, Simone, me coloca no grupo. Ó, então, o que que eu vou fazer, meninas? Vou vir aqui, ó, e vou costurar daqui até aqui. Tá bom? Essa parte de cima ainda não. E a nossa rodinha que eu fiz aqui, na minha malha de veludo. Tá? Essa aqui é a malha de veludo. Ela, a malha de veludo, ela é um pouquinho ingrata, que você olha assim, ela dá muito assim, muita luz, né? E parece que às vezes até tá tortinho o nariz, mas não tá não, tá, meninas? Ele tá bem bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a mão pra facilitar, ó, só vou costurar essa parte aqui, ó. A malha de veludo, ela é toda espelhadinha, sabe? Ó, agora eu quero que você foque aqui também, amor, por favor. É que pediram pra ver o bichinho. Ah, tá. Sirene, acordeiro, boa noite, ó. Esse aqui acho que vai ficar até um narizinho grande. É, a nuvem. Vai, vai ficar maior. Vou perguntar se deixar articulado e botar o botão pra ficar articulado. Pode, aí você pode fazer essa partezinha aqui, ó, arredondada, tá? Mas ele é todo molinho o braço. Por quê? Nós, outra coisa que eu nem falei pra vocês. Ó, vou colocar lá no projeto. A parte aqui, ó, até aqui, vocês enchem. Daqui pra cá, vocês não vão encher, tá bom? Vão deixar essa parte aí, uns três dedinhos sem encher. E o bracinho também. Pode deixar que eu vou marcar lá, ó. O bracinho, mais ou menos até aqui, ó. Vocês só vão encher essa parte. Essa parte não pra ficar bem molinho, tá? Então, olha, pequenininho. É um circulozinho. Bem pequenininho. Vai estar lá no molde. Não se preocupa. O que que eu vou fazer? Foca aqui, aumenta aí a câmera. Já tá, já tá bem grande. Vou abrir aqui a minha costura. Primeiramente, vamos voltar? Costurei a parte de baixo só. A parte de cima não. Vou abrir a minha costura. Ó, tá? Abrir a minha costura. Coloca aqui o meu circulozinho direito com direito. Vou finetar. Eu só vou fazer essa parte da máquina. Só vou prender ele aqui pra facilitar a gente, pra gente costurar isso aqui, meninas. Pra vocês fazerem o coelhinho pequeno, eu só consigo dessa forma, mesmo com essa máquina. Quem conseguir, puxa. Então, tente aí. Cada uma. Eu, né, faço assim, porque ele é pequenininho. Os maiores, sim, eu faço tudo na máquina. Mas esse, como é pequenininho, pra fazer todo o contorno e ficar bonitinho e redondinho, é muito complicado. A máquina, às vezes, eu não consigo, sabe? Mas vocês tentem aí, né? Cada um tem um jeitinho. Então, assim, cada um tem que fazer de toda a forma melhor aí, tá bom? Eu vou vir aqui, ó. Coloquei direito com direito e vou dar um retrocesso e vou tentar entrar aqui, ó. Vim ao máximo com ele. Mô, agora você aumenta aí. Venho aqui, faço o meu retrocesso. Número, pode ser dois e meio de máquina, tá bom? E aí, vocês vão toda hora ter que levantar o pé colocador, tá bom? Se quiserem também ir no volante e costurar a mão na máquina doméstica, pode vir com o volante, fazendo devagarzinho, tá? Porque às vezes a gente acelera, porque aqui tem que ser dois e dois pontinhos. Aí vem, já fiz o retrocesso. Levantei meu pé colocador e vou trazendo aqui. Aqui você precisa focar mais. Tá focando? Aí eu vou ver até onde eu conseguir, ó. Vou trazer ele até onde eu conseguiria mais um pouquinho, mas eu quero que esse nariz fique bem redondinho. Então, qual o meu objetivo? É só prender essa parte aqui, tá? Eu não quero prender ele muito, porque quando eu for fechar esse outro círculo, eu tenho que ver o tamaninho certo pra eu poder fechar. Então, eu prefiro fechar na mão, tá bom? E aí, ó, vou fechar esse pedacinho aqui. Só repete o nome do tecido, Unifloc. Unifloc. Muita gente aqui perguntando. Vou vir aqui e vou fechar do outro lado. A Margarida pergunta, adorando a técnica que você tá passando. Nez Castro. Ai, que bom! Nez, quanto tempo! Boa noite! Por isso que tá com saudade. Ai, que bom! Vou trazendo também o outrozinho. Acabou! Aqui eu paro, ó. Vou deixar ele, ó. Então, ele ficou... Esse aqui vai ficar até um pouquinho maiorzinho esse narizinho, ó. Tá? Não, não, ele vai entrar mais um pouquinho. O marido é o universitário. Ele fica dando o espetáculo nele. Ó, tá vendo? Ó. Então, aí a gente deixa assim aqui. Eu peço opinião a ele em tudo. Vocês estão pensando o quê? Eu chamo ele. Às vezes tá lá embaixo. Mô, vem cá ver. Como que tá? O que você achou? Tá legal? Ele... Não, não tá legal, não. Tá bom? Tá, tá legal. Gostei. Aí, às vezes eu não gosto. Mãe, você desmanchou? A gente pede opinião, mas daqui a pouco a gente tá... Tem hora que a gente cata, tem hora que não, né? Não é cata. Ó, então, meninas, a gente vai costurar daqui e fazer o retornozinho aqui, ó. Tá vendo? Terezinha Souza, boa noite. Boa noite, Terezinha. Seja muito bem-vinda, ó. Vou costurar e faço o contornozinho aqui, puxando meu narizinho, tá? Vou fechar até essa ponta aqui só. Vamos lá? Maida Rodrigues, tá adorando. Ai, que bom. Ai, meninas, façam muito artesanato. Sejam muito felizes, porque o artesanato é maravilhoso nas nossas vidas. Josiana Correia, Ivete da Silva, boa noite. Vera Assunção, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Ó, costurei aqui, né? Aí, o que a gente vai fazer? Ó, tá vendo como ficou pequenininho? Essa parte aqui nós vamos fazer depois na mão. Vou mostrar pra vocês. Aí, essa aqui é nessa parte de trás, tá? Ela tem pence, ó, tem duas pence, tá vendo? Primeiramente, eu vou costurar um dos lados, tá? Tanto faz, um ou outro, tá bom? Então, vou costurar esse aqui. Mas são iguais, né, amor? Esse aqui são iguais, né? É, são iguais. Esse aqui é igual. Tem como fazer aquela... Qual é que é aquele focinho de trava? Tem, aí eu vou botar o molde pra vocês colocar o focinho de plástico, tá? O narizinho de plástico. Ou bordar. Vou deixar o molde também inteiro, ele vai ficar um... Vou mostrar ali como que ele fica. Se vocês quiserem, vocês não precisam fazer ele tão pra frente pra não ficar com um focinho, mas eu gosto com um focinhozinho bem pra frente. Mãe, eu fiz uma carinha inteira ali pra eu botar o focinho de plástico. Vê se eu enchi ela. Enchi? Ó, aqui é a nossa carinha. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. É aqui? É. Ó, aí fica, ó, o nosso narizinho, que aí a gente pode bordar, tá vendo? É só não seguir aquela entradinha, fazer ele... Porque o segredinho dele é esse narizinho aqui, ó. Ó, que aí ele dá o formatozinho, tá? Esse é o tchanzinho dele. Fofinho. Então, ó, agora na parte de trás, costurada. Vamos colocar aqui costura com costura. É, o da Mendes, boa noite. Só o disco dá vontade de apertar. É, né? É muito gostoso, né? E essa cara larga, aí vocês vão amar fazer. Eu acho que essa semana todo mundo vai estar fazendo esse coelhinho. Coloque foto lá no grupo, hein, meninas? Ah, eu fico tão triste quando vocês... Né? Eu coloco molde lá, ninguém coloca foto. Só uma ou duas. Todo mundo devia colocar. Fico tão feliz. É tão bom, né? Ver o trabalho do... De vocês. Ah, é muito bom. Saber que a gente, né? Que a gente criou. Que as outras pessoas estão fazendo. Ai, é maravilhoso, né? Santa Cordeiro, boa noite. Boa noite. Santa já estava aí, não tá? Cordeiro. Cordeiro, não? Ah, Cordeiro não. Estava a Sandra Marca. É tanto a Sandra, tem a Sandra Lourenço. A Sandra Lourenço deve estar trabalhando. Seja bem-vinda, Sandra Cordeiro. Que bacana, né? Um monte de... No grupo também tem bastante, Sandra. Esse lado de cá. E não... Deixa eu tirar só um pedacinho. Ó. Tá triste, tá? Ó, eu tô com saudade. É. Você tá bem, minha querida? Ó. Depois a gente vai acabar de costurar ele na mão, tá? Ó, essa é a nossa cabecinha, tá bom? A gente vai encher. E tem uma tecnicazinha na hora de encher. Então, esses dois aqui, ó. Vai pra lá, pra mesa. Pra gente acabar na mesa, tá? Os moldezinhos já estão separados. Meninas, todos os moldes nossos. Daqui a pouquinho eu vou falar. É... Vou ter o projeto já todo cortadinho. Como esse aqui, tá? Ó. Nossa coelhinha amargou, ó. Vai ter tudo já cortadinho. Quem quiser. Não da coelhinha que vai ser molde gratuito. Mais de outros, tá? Vai tudo cortadinho pra vocês. Deixa lá na mesa, Moe. Esse... Ih, a Sandra Bordelice que perdeu o seu pantate. Ah, ó. Meu telefone é 22... Não pode! 229921-97706. Aqui, ó. A Sandra Lourença apareceu aqui, ó. Ah, que maravilha! Estou num evento. Ah, chique! Ela só entrou pra compartilhar. E, às vezes, é boas-vindas. Obrigada, Sandra. Que bom! Tá se divertindo, né? Meninas, vamos pro nosso vestidinho? Ah, eu amei, né? Fiz de novo, porque essa estampa tá linda, né? Tem verdinha, né? Ó. Então, é o nosso... Nossa faixinha. Vou colocar lá. Essa faixinha tem 4,5 cm. Deixa eu conferir. Eu acho que é 4,5 cm. Que eu vou mudando. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. 4 cm, meninas. 4,5 cm. Porque eu já passei o envelope, tá? A faixinha 4,5 cm. Do vestidinho, acho que foi 10, 11 cm do vestidinho e 4,5 cm da faixinha, tá bom? É porque eu passei no envelope, eu já tirei um pouquinho ali. Então, eu deixo retinho no coração. E aí, o que que eu fiz? Passei aqui duas costuras. Aonde que tá o... Ah, tá aqui. Eu já adiantei ali. Passei as duas costurinhas pra franzir, como vocês já sabem, né? Quem não sabe aí fazer o franzido duplo, né? Você vai uma vez... Focou aqui na máquina, amor? Vai uma vez até o final. Desce um pontinho e volta com a medida do pé calcador. Tá? Esse aqui é o franzido duplo. Vou vir aqui, vou puxar a mesma direção que eu puxo do pontinho de baixo, eu puxo do pontinho de cima. E aí, eu vou puxar os dois, ó. Tá? O mesmo ponto na mesma direção. E aí, ele fica com esse franzido maravilhoso. Bem bonitinho. A Maida tá perguntando qual eu tô se esforzando aí. Esse é tricoline. Eu tenho pra vender, tá? Dele, hein, meninas? Não tem na lojinha, não. É no WhatsApp, tá bom? Nossos projetos, nossa lojinha, ela é virtual, tá? É o www.atelierfofuradepano.com.br, tá bom? Acho que é .com. Acho que é .com. Atelierfofuradepano.com. Se eu não me engano. Saia da cor do dia, tá perguntando de Kira. Kira tá bem, graças a Deus. Tá dormindo. Nossa, tiquinha ali. Ó. Aí, eu vou vir aqui, ó. O nosso babadinho aqui. E vou botar agora. Eu passei o orveloque embaixo. Quem não tiver orveloque, faz uma bainhazinha, né? Embaixo. E vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar todo... Eu usei a largura do tecido. 1,45m, tá bom? Deixei bem franzidinho. E aqui, tenho 70cm de tecido. Eu peguei o tecido, cortei em dois. Então, tem 72,5. Dá 1,45, mais ou menos. A largura. Então, peguei, dobrei o meio e cortei. Então, deu aqui 75cm, tá bom? De vestidinho. Com 4,5 ou 4cm de babadinho, né? Aí, o que que eu vou fazer? Esse meu coraçãozinho, ele tem só um sentido. Tem que tomar cuidado nessa hora. Então, eu vou vir aqui, ó. Boto meu coraçãozinho pra cima. Na hora também de fazer o nosso babadinho, de cortar nessa faixinha. Tem que deixar o coraçãozinho pra cima. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. E vou passar minha costurinha. Venho aqui. Antes disso, eu vou na minha largurinha todinha aqui, ó. E vou espalhar o meu franzidinho pra ficar todo bonitinho. E vou alfinetando. Tá, ó. E depois que eu alfinetar, aí sim, eu vou passar minha costura. Então, direito com direito. Vou só fazer aqui, só pra mostrar mais ou menos pra vocês. Tá bom? E vou passar minha costurinha. Pra quem não conhece, tem gente, né, que não conhece, nunca fez. A maioria aí, tenho certeza que já sabe, né? Ó. Cai que eu passei com ponto largo, tá até descosturando, tá? Isso aqui. Direito com direito. Passou a costurinha. Tá? Eu fiz esse aqui. Sônia Busque. Boa noite. Deixa eu dobrar pra não arrotar. É a primeira vez dela, tá? Ela é de Olímpia, interior de São Paulo. Seja muito bem-vinda, querida. Ó. Então, já passei a costurinha pra adiantar pra gente. Agora, eu vou virar ele, ó. Passei um overlock. Por isso que eu adiantei. Eu já passei meu overlock, tá, meninas? Quem não tiver overlock, passa os ilizag. Já tirei aqui um pouquinho das minhas... Da minha linha, mas eu tô vendo aqui que tem mais. Né, ó. Mas depois eu vou tirar pra a gente não perder muito tempo. Patrícia tá pedindo no WhatsApp. Ah, tá. É o 229921, Patrícia. 97706. Saudade dos nossos papos. O que que eu fiz aqui? Ó. Aí, o que que acontece? Agora, eu vou virar. Passo uma costurinha aqui. Posso bater. Ou colocar uma rendinha como eu coloquei ali. Tá? Essa parte aqui da minha costurinha vai ficar pra cima. Não pode ficar assim, ó. Pra baixo. Tem que ficar pra cima. Tá bom? Pega uma rendinha. Ou pode ficar sem rendinha porque já está lindo. Deixa eu só tirar mais uma linhazinha aqui, meninas. Se eu não tirar, não vou ficar feliz. É a linha do franzido, né? Por isso que eu coloco a vental. Porque eu fico cheia de dinheiro. Então, esse aqui já tá ok. Vou vir aqui com a minha rendinha. Também tem essa renda pra vender, meninas. Essa renda é maravilhosa. Tem toda. Esse aqui, a gente pode tingir. Ela fica linda. Deixa eu ver o tamanho. Ah, já até deixei ali o tamanho. E a gente vai deixar direito com direito. Então, tem que cortar. Essa aqui eu vou colocar uma manguinha, tá? Deixa eu ver aqui direito com direito. A mulher tá perguntando o tempo aqui. Aqui tá aberto. Tá quente. Tá. Tá bem abafada. Sem chuva. Olha, meninas. Esse aqui que eu vou colocar direito com direito. Ó. Vou vir aqui, ó. Com a minha costurinha pra cima. Vou dar uma margenzinha. Mas eu quero que a costura pegue essa barrinha aqui. Essa parte aqui de trás. Então, eu vou deixar aqui, ó. Se vocês não quiserem deixar uma rendinha tão embaixo. Se vocês quiserem deixar mais em cima, também fica bonitinho. Então, vocês vão vir aqui. Não esqueçam de bater a costurinha, tá? Mas eu vou aproveitar. Vou bater a costurinha e já vou colocar a rendinha. Vou fazer tudo junto, tá bom? Qual foi o sentido que você cortou? Minha flor que foi o sentido do relácio. É. Vou mostrar pra vocês depois ali, tá? A carinha, tudinho. Vou mostrar ali. Me lembre, meninas. Ó. Vou vir aqui e vou colocar a minha rendinha. Esse vestidinho aqui é muito simples. Muito, 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 muito. Nossa, ainda tem um aqui. Pode me fechar aí a porta. Fica lindo com a renda, né, menina? Puxa. Eu adoro. Tudo tem que ter renda, né? Faz todo o tempo. Essa aqui eu vou colocar uma manguinha. Nem precisava. Mas é só pra mostrar porque esse vestidinho aqui... Cristina tem a insola, boa noite. Oi, Cristina. Boa noite. Seja bem-vinda, querida. Ó. Vou fechar aqui a minha lateral. Olha como que ficou linhando com a rendinha. Deixa eu ver aqui. Né? Ó. Vou vir aqui e vou fechar a minha lateral. Eu posso, meninas, fechar ela toda. Como eu costurei aqui o meu babado, eu costumo colocar, né, quem me acompanha... Vou fechar o meu babadinho. Ah, eu nem abaixei, né? Eu costumo deixar aqui, ó, um centímetro. Eu não venho com o meu babadinho até o final, não. Mas como esse aqui é um vestidinho rápido de fazer, simples, eu costurei ele todo, tá? Mas no normal, eu costumo costurar o babadinho depois, tá bom? Vocês vão ver aí nos outros vestidinhos das bonecas. Eu fecho primeiro a minha lateral e depois que eu venho lindo o meu babadinho aqui, ó. Pra ele ficar por cima. Aquele vestidinho eu fiz isso, ó. Ó. Ele ficou um franzidinho por cima. Deixa eu mostrar aqui. Maria, com a luz, tá ficando muito bom. Tá vendo? Ah, obrigada. Valdeira, acho que tá sendo lindo. Lindo, né? Ó, deixei o babadinho por cima. Fechei aqui primeiro e vim com o meu babadinho e coloquei por cima, tá? Ó. Muito lindo, né? Olha. Então, esse aqui nós vamos ter o cuidado de colocar rendinha com rendinha. E unir aqui, ó. Esse que eu acho meio chato aqui na hora. Né? Da gente ter que unir. Então, eu, por isso que eu prefiro deixar ele pra cima. Então, a gente vai alfinetar pra ficar tudo muito bonitinho. Tudo muito certinho. E a minha rendinha também dá certinho aqui. Seja muito bem-vinda. Vou passar a minha costurinha agora. olhando, depois eu vou cortar o meu excesso ali, porque... Eu gosto de deixar, colocar o meu babadinho em cima, tá? Vocês vão ver aqui vários vídeos meus, que eu faço assim. Eu acho que é mais fácil. Né? Vamos ver se ficou certinho, porque... A rendinha. Quase. Ah, não. Ficou sim. Ó. A rendinha aqui, ó, menina, você tem que encontrar, se encontrar, tá? Ó. Tudo bater direitinho, tá bom? André, o senhor, a gente vai perguntar onde tá o molde, né? Ah, vou colocar amanhã no grupo, tá bom? Agora, outra diquinha pra vocês. Vou colocar aqui, ó. Vou dobrar o meu vestidinho. Ó. Na minha costura, ao meio. Tá? Ó. Minha costura tá aqui. Vou dobrar ele. E dobrar mais uma vez. Minha costura tá aqui. Minha emenda, tá? Então, eu vou vir do lado de cá. Vocês podem vir com uma canetinha. Né? Vai ter lá o molde da manguinha. Ó. Então, eu vou dar só o tamanhozinho do vestidinho. Então, essa parte aberta vai ficar do lado de cá. Essa parte aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar exatamente a nossa manguinha. Pode vir com a canetinha aqui e marcar, ó. Tá? Ó. Quer que eu faça de novo? Ó. Meu meio. Depois a gente vai abrir essa costurinha aqui, que eu gosto da costurinha abertinha. Ou passar um oveló com o zigue-zague, ó. Vou pegar a minha costurinha aqui, minha emenda. Venho e encosto aqui. Dobro no meio. Venho do lado de cá da dobra e vou recortar, ó. Os dois estão se encontrando aqui. Tá bom? Ó. Então, a minha parte aberta tá do lado de cá. Vou vir do lado de cá e vou fazer a minha manguinha aqui, ó. O meu cortezinho da manguinha. Ó. Tá bom? Esse aqui é a nossa manguinha. Quem for fazer da forma que eu fiz ali, que eu não fiz com manguinha, tá? Ó. Essa eu deixei de bracinho de fora. Então, o que que vocês vão fazer? Ó. O bracinho tá todo de fora. Vocês vão vir aqui, ó. E vão fazer uma bainhazinha aqui, ó. Ó. Dobrar aqui. Passa o zigue-zague em cima ou faça um... Eu não gosto de fazer bainhazinha aqui, não. Porque fica muito bruto, né? Eu gosto de passar ou o zigue-zague ou o orveloque na parte de cima. Aqui, ó. Vocês vão fazer a bainhazinha, ó. Vindo, ó. Deixa retinho na máquina, ó. Vão vindo aqui, ó. Vem direto, ó. Deixa retinho. Vai ficar retinho na máquina, ó. Pra vocês fazerem a bainhazinha, ó. Começa por aqui, ó. Pode até virar duas vezes, ó. Ó. Uma, duas, ó. Tá? E passa retinho que faz a bainha. Aí vai ficar com a bainha toda bonitinha. Tá? Esse aqui eu não vou fazer bainha porque eu fiz uma manguinha. Ai, da religião, você tá com muita dor de cabeça, mas tá quietinho na assistida. Ah, que bom. Vai passar a dozinha, se Deus quiser. Tá? Obrigada, querida. Ó. Vou passar uma rendinha aqui. A Janina tá perguntando se só vai ter um monte de quem está assistindo. Não, mas, né? Quem quiser tem que... Mas é bom ver a aula, né, gente? E quem tá no grupo, né? Ah, quem tá no grupo. Mas é só... É... Acessar esse link aí que daqui a pouquinho eu vou adicionar todo mundo, tá, meninas? Tem que entrar lá no grupo, tá? Vou deixar no nosso grupo. Venho aqui, direito com direito, faço um retrocesso e vou virar a nossa rendinha. Também com a vira pra cima, ó. Essa virinha aqui é muito importante estar pra cima, tá bom? Não pode ficar assim. Tem uma costurinha que eu faço com essa parte aqui pra baixo. Não é esse estilo, não, tá? É um outro estilo. Vou passar a nossa costurinha, bater uma costurinha aqui. Ah, que bom. E aqui? Vou vir aqui nessa parte. Maria Catarina Rufeta, boa noite. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Peraí, ninguém acho que ficou soco. Mas a Rodrigues tá perguntando que grupo. Ah, eu até lia for folha de pano, cabo frio. Botei o link aí em cima na descrição do vídeo, meninas. Janete Vilar chegou agora, boa noite. Ah, boa noite. Seja muito bem-vinda. Ó, tá? Já costurei. Vou vir aqui, essa partezinha aqui, ó. E vou fazer uma costurinha. Essa não, essa aqui, tá? Vou unir aqui, rendinha com rendinha. Confere, se tá batendo tudo bonitinho. Ó, viu o malher? Diz que perdeu seu telefone e pediu pra você repetir. Ah, tá bom. Então é o 22992197706. Quem pode escrever aí, meninas? Eu desliguei meu telefone. Começo, meninas, não daqui pra cá, mas sim da renda. Porque a minha intenção é deixar a rendinha unida. Então, você nunca começa daqui pra cá. Porque vai chegar aqui, a rendinha, quando a rendinha desvirar, vai tá uma lá e outra cá. Então, a gente começa por aqui, tá? A alfinete, pra ela não sair, tá? Do lugar. Ó, aí a costurinha tem que bater uma com a outra aqui, ó. Tá bom? Se não, na hora que a gente desvirar, vai ficar muito... O que que você tá fazendo aí? O que que você tá aprontando aí? Ó, aqui eu vou tirar o excesso. Marcilene Santos, é a primeira vez dela. É... É a primeira vez com vocês, vindo da aula. Ah, obrigada! Ó, tá? A rendinha batendo, né, ó. Tá? Que aí fica bem bonitinho. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Né, nós vamos vir aqui, ó, e colocar sempre direito com direito. Não funciona avesso com direito, né? Senão, quando a gente desvirar, vai ficar avesso com direito. Então, direito com direito, nós vamos prender aqui, ó, essa parte todinha. Primeiro, a gente vai começar aqui, ó, no nosso... Vamos marcar o nosso meinho aqui. Vincar ele, pra gente achar o nosso meio. Então, meio. Vou vir aqui com a minha costurinha do meio, já vou posicionar aqui o meio. Deixa eu só abrir a minha costurinha de dentro. Ó, essa renda aqui, ela desfia, então eu não corto muito na beiradinha, não, tá? Ó, vou abrir minha costurinha aqui de dentro. E vou alfinetar aonde eu vinquei ali, no meio. Aí, essa manguinha aqui é show, meninas. Vou vir com ela até que... Tá vendo que o risco que vocês fizerem lá na manguinha, né? Riscarem no vestidinho, vai bater direitinho, tá? Se sobrar um pouquinho aqui, não se preocupa, tá bom? Depois, corta. Essa manguinha que eu acho que tá até grande pra ele. Eu fiz a corte ainda agora. É, mas depois a gente vai e faz um franzidinho, vai ficar bonitinho. Vamos ver. Aí vocês vão ver se vocês querem com manguinha ou sem manguinha. Que ele é uma graça, né? Ah, eu vou fazer um menino, né? A gente pode fazer um menininho, calçã. Que bom que o Geraldo eu vou me enganar. Não, vamos fazer um menininho com a calça. Aí eu vou costurar aqui. Com a calça e a blusinha. Tem quanto tempo já? Uma hora, né, de live, né? Ó. A calça acabou. Aí ficou, sobrou um pouquinho, eu vou cortar. Essa aqui é a nossa manguinha. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Dobro. Vou vir aqui. Vou marcar o meu meio. Abrir minha costurinha de dentro. Que facilita, não fica burlou. Vou alfinetar no meu meiozinho aqui. E vou unir aqui. Depois eu vou unir do outro lado. Vou unir desse. Começo do meio pra fora, tá, menina? Vocês viram? Meio. Não falei, né? Meio pra fora. Esse aqui sobrou mais. É porque eu não botei lá embaixo. Estão aprovando aqui, você vai fazer o do mesmo. Ah, então vamos fazer. Vai ficar lindo. Tá certinho. Agora eu vou fazer o outro ladinho. Eleonara Canfield. Ela pegou no meio da aula, mas tá achando muito legal. Ai, que bom. Não, mas vai ficar gravada. É, a aula fica gravada, tá, meninas? Faça pras suas amigas. Fala pra elas entrarem no grupo. Pra pegar, pra fazer. Dar tempo aí. Fazer o coelhinho pra vender. Fazer pras nossas bonecas. Com esse modelinho vocês vão poder fazer cachorrinho. Outros bichinhos, né? Silvia Quadrado, Rio Grande do Sul. Né? Seja muito bem-vinda. Ó, vocês vão poder fazer um zirizade aqui, ó. Em volta, tá? Ó. Depois, ou passar no aveló. Essa parte aqui que sobrou um pouquinho, não tem problema. A gente tira, ó. Com um pouquinho pra cima. Deixa eu botar assim pra vocês verem. Tá vendo? Um pouquinho aqui. Tiquinho, né? Eu vou só tirar aqui e nivelar, tá? Porque nós vamos fazer uma bainha só. Coisinha mínima. Nivela aí. Só pra... Aqui, ó, eu posso fazer com a manguinha, eu vou fazer uma bainha. Ou eu faço só a bainhazinha aqui, ó. Mas aí não vai ficar legal. Eu vou ter que fazer bainha nele todo. Aquele não precisou fazer bainha. Esse aqui vai ser preciso por causa da nossa manguinha. Eu poderia ter feito a bainha na minha manguinha antes, tá? Né? Que eu semei de fazer essa manguinha agora em cima da aula. Mas, olha, poderia ter feito ela antes. Não precisava nem ter cortado. Porque daria, ó. E aquela sobra, deu certinho pra bainha, né? Por incrível que pareça, ó. Mas eu consigo fazer aqui, meninas, ó. Vou fazer só a bainha na manguinha. Vamos ver como vai ficar? Que vai ficar todo franzidinho, nem vai aparecer. Ou eu aqui, no caso, eu vou na overlock e passo tudo na overlock. Então, pra mim, não dá problema. Porque, no caso aqui, é porque eu já passei isso aqui na overlock antes, né? Eu não faço bainha mesmo. No meu dia a dia, quando eu faço esse vestidinho pra boneca, eu já meto bronca ali na máquina, na overlock. E eu acho que fica muito bonitinho na overlock. Sabe? Aí vocês façam um zigue-zague também. A Inês Castro tá dizendo aqui, cheguei de viagem essa semana, colocando a casa em ordem. Vou fazer todos os noéis ignólogos. Ah, meu Deus, vai fazer agora, Inês. E aí, gostou? E aí, fazer os coelhos. Ah, os noéis são lindos, né? Ela amou tudo. Ai, que bom. Agora que ela viu que ela tava viajando. Luciana me perguntando, vai ter sorteio? Não vai ter sorteio? Não vai ter sorteio? Ah, bom, depois a gente só tem. Ai, é muito complicado o sorteio. Ui, eu fico nervosa. Ai, meu pai do céu. Eu fico nervosa. Ih, mas eu faço depois pra vocês, né? Quando tiver um menininho. Vamos fazer um menininho, né, meninas? Ó, olha com a manguinha. Então, aqui tá pronto. A calça. Me dá a calça lá, vou mostrar pra elas. Todo mundo sabe fazer a calça, né? Ó, a calcinha, eu coloquei a rendinha também, né, ó. A mesma rendinha, todo mundo já sabe. Fala aí quem não sabe fazer calça. Porque eu vou ensinar a cortar calça agora. Quem não sabe? Tem alguém que não sabe? Esse aqui vai estar um molde lá pra vocês. Quem não sabe fazer calça aí, meninas? Tem um pedaço de tricolina ali. Todo mundo sabe? Vê aí o que elas vão falar. Bem pelo menos. É, tem um pedaço de tricolina ali cortado? Ali, me dá ali um pedacinho ali. Retangular. Ah, eu não peguei água, né? Um pedacinho aí de tecido, amor. Qualquer um. Pode ser esse aí, esse saquinho aí, tem pedacinho cortado aí. Onde aí? Anabela César, boa noite. Tá falando com você, Anabela César. Hã? Tá falando com você, Anabela. Ah, boa noite, Anabela. Desculpa. Seja bem-vinda, minha querida. Ó, menina, essa calça. Vou só fazer uma calça aqui no tamanho que eu já faço normalmente, né? De uma boneca ali. Deixa eu já fazer logo pra essa, porque esse tecido aqui eu já cortei pra minha boneca ali. Eu sempre, assim... Eu já não meço mais, né? Nas minhas bonecas, porque eu já tenho um olhômetro já, né? Tanta boneca que eu já fiz. E eu gosto das minhas calças bem larguinhas, tá vendo, ó? Então, essa bonequinha aqui já é maior, tá bom? O que que eu faço a calça? Pego o tecido, dobro no meio e dobro mais uma vez. Acho que todo mundo já fez, né? Mas eu sei que tem meninas aí que nunca fizeram. Obrigada. Tem um link aí em cima, tá? Então, o que que eu faço? Eu vejo aqui, dependendo do corpinho da minha boneca, se minha boneca tiver um corpo muito, né, compridinho, eu deixo essa parte aqui de cima maior, né? E pra ficar, não fica aquela calça caindo, curta. Então, sempre deixe essa parte aqui, ó, do cavalo maior, tá? E vocês podem até marcar, vocês podem medir na boneca. Então, mais ou menos aqui que eu vou deixar a minha marcação da partezinha da cava ali, da barriguinha da boneca. Essa bonequinha aqui, ela é maior. Venho aqui, ó, eu quero fazer aqui o meu, a ponta aqui do meu cavalo, que minha avó chamava de cavalo, né? A cava, né, da, da, hoje, uma chama cavalo, outra chama cava, da, da calça, eu faço ela bem redondinha, pra ela não dar pato, tá? E eu não deixo essa parte de cima reta, eu, particularmente, eu não deixo. Eu venho aqui, faço da mesma forma, ó, Que aí, essa ponta aqui, ó, faz com que não fique aquele, aquele fuflú na frente. Essa é a corcinha que eu faço. Aqui é a dobra do tecido, né? Então, na hora de costurar, a gente costura, né, a parte aqui, essa parte aqui primeiro, tá? Tem duas formas, a gente pode mutir uma dentro da outra. Eu faço o normal, que todo mundo faz aí, que é uma das duas partes, costura aqui, costura aqui. Depois, a gente desvira e costura as perninhas, tá? Eu tenho vários vídeo-aulas aí, gente, eu sei que tem meninas aí que nunca costuraram na vida. Estão começando agora. Então, tem que dar algumas coisinhas, eu gosto de dar. Aí, depois, a gente só vem aqui, primeiro, antes de fechar a perninha, a gente faz a bainha e coloca as ringinhas, tá? Quem não quiser fazer zirizague, faz a bainha dupla. Simples, calça é isso aqui. E o corte é bem simples de calça, tá bom? Então, olha, nossa calcinha, toda bonitinha, né? A nossa blusinha, a nossa orelhinha. O que que eu fiz? Peguei o unifloque, botei embaixo e o tricolina em cima. Me dá um molde, amor. Risquei o molde, passei toda a costura em volta e depois eu refilei, tá? Fiz com o tecido assim, ó, inteiro, né? Botei uma parte unifloque e o outro com tricolina. Ó, né? Fiz uma parte com unifloque e a outra com tricolina. Risquei do lado de cá. Se não tiver o sentido, né? No sentido só, for o sentido por um lado e pro outro, a gente pode riscar assim e assim. Mas como não era coraçãozinho, tinha que fazer os dois do mesmo lado. Primeiro passei a costurinha e deixei a parte de baixo aberta, tá bom? Depois que eu refilei. Só isso, a orelhinha. Já adiantei pra gente. Vamos lá pra mesa? Eu acho que tá tudo ok aqui, né, amor? Já fizemos tudo. A carinha tá lá? Uhum. Ah, o lacinho, meninas, ó. Fiz os lacinhos de tecido. Vou mostrar pra vocês aqui. O lacinho também. Vou só dar uma dica também, porque pra gente não errar. Eu já vi várias bonequinhas, um lacinho de um lado menor, outro maior. Então, assim, a gente... O meu lacinho, dessa bonequinha aqui, deixa eu ver, eu fiz ela com o olho. Eu faço muito cor, corto, né? Vou sair cortando na mão depois. Eu fiz com seis, tá? Eu saio cortando no olho. Então, uma de quinto lacinho. Mesmo as meninas cortando os dois juntos, na hora de costurar, costuramos menor do que o outro. Então, como eu faço o meu lacinho? Eu viro pra cá e viro a outra em cima aqui, ó. E eu alfineto. Faço a mesma coisa por isso. Venho aqui e boto esse meio centímetro em cima aqui. Vou conferir ali se a minha largurinha tá batendo, ó. Tá? E vou alfinetar. Na hora de costurar, eu vou vir aqui e vou costurar os dois juntos. Da mesma... Ó. Na mesma direção. Costuro um. Vou posicionar esse aqui na mesma direção. Com a margem de um pé calcador. Faço de um lado. Tá? Ajeito o meu lacinho. Margem de um pé calcador. Faço esse. Venho aqui e vou colocar na mesma direção. Ó. Os dois lacinhos vão estar sempre do mesmo tamanho. Fazendo isso aqui, tá, meninas? É uma coisa simples, mas é uma diquinha aí pra... Tá? Né? Vamos lá? Pra mesa? Eu acho que eu posso desligar a máquina, né? Ó, Gisela Soares. É uma boa e abençoada a noite. Aqui de Palmeiras dos Índios. Alagoas. Aqui tá apertadinho, meninas. Ai, que cheio de feio. Deixa eu ligar meu telefone. A gente vai fazer tudo aqui. E Quirinha dormindo. Dormindo pra caramba, Quirinha. Tá dormindo, né, meu filho? Então vamos lá, agora vou ligar a minha pistolinha Daqui a pouquinho já vou ver os recadinhos de vocês Ah meninas, eu deixei isso aqui, que isso aqui é um outro coelhinho Pra não esquecer, né? Viu? Mesmo com a orelhinha eu esqueço Tá lá no grupo, foi do ano passado, esse coelhinho aqui, ó Tá? Tem a aula também Vocês vão entrar no grupo, vocês vão ver, esse coelhinho é fofo Os meus eu vendi tudo, ano passado, não deixei nada pra esse ano Então eu vou fazer um e vou mostrar pra vocês Ó, aqui nós vamos fazer um alinhavo Aqui também vamos fazer um alinhavo, cadê? Ó, na calcinha, tá? E aqui também, na parte de baixo da orelhinha Mô, vai desvirando aí pro meu macio Ó, vamos deixar elazinho aqui Eu devo tá linda com esse óculos, né? Hã? Deixa eu me ajeitar aqui Então vamos pegar nossa agulhinha fina Linha 10 Ó, aqui eu vou fazer um alinhavozinho, tá? Coloca a linha aqui pra dentro Daqui a pouquinho a gente vai fazer o nosso narizinho E vou fazer um alinhavozinho aqui O unifloc é muito bom pra costurar, né meninas? Ó E eu arremato aqui Essa agulha tá até grossa Pode ser uma agulha mais fininha Tem recadinho aí, irmão? Tem, tem, né? Jura Eu boto sem jeito pra fazer sem mesmo pra mim Ele gosta de ficar no celular olhando as mensagens, né meninas? Ele se diverte Mas eu boto ele pra me ajudar Vambora Tem dia que eu dou boneca cabeça pra ele encher Agora o desenho Ah, o desenho é com ele Ó, vou fazer um fuxiquinho Tá todo mundo aí ligadinho? Uma hora e vinte de live Falei que minhas lives não iam passar de duas horas, hein? Não, não vai passar não No nome de Jesus Vambora Vai ficar muito grande, ó Eu vou pegar agora uma agulhinha fininha Com uma linha Linha de algodão de costura Tá? Pra gente costurar primeiro o nosso narizinho ali A gente pode fazer pontinho caseado, tá meninas? Na... Cadê a caminha? Vou encher aqui o corpinho Pega um enchimento Pra mim Essas agulhas fininhas Ela só é brava na hora de entrar aqui a linha, né? Até que essa aqui tem uma entradinha grande A noite pra gente já... Já fica meio puxado, né? Que a vista já tá bem cansada, né? Olha, meninas O que que nós fizemos lá? Nós prendemos essa parte de baixo na máquina Agora A gente vai vir aqui, ó Vai virar pro lado direito E a gente vai ajeitar Por isso que essa parte de cima aqui tem que tá solta Pra que a gente possa continuar o circulozinho O narizinho Ele é pontudinho pra baixo, né? Então a gente pode embaixo Pode deixar ele mais fininho, né? Ou deixar ele todo arredondinho Eu particularmente gosto de deixar ele todo arredondinho Mas meu marido falou assim Ah, tem que ficar mais fininho embaixo Mas eu gosto ele mais arredondadozinho, sabe? Bolinha Aí vocês façam da forma que vocês gostarem aí Ó Vou colocar o meu dedinho pra cá Só pra gente ver, ó Esticando, ó Que aí, ó Eu quero ele bem pequenininho, né? Então a gente pode... Por isso que tem que ficar a parte de cima ali, ó Solta Pra gente ir costurando aqui agora, ó Vou fazer com a linha... Não faça com linha 10 Porque a linha 10 Ela é grossa demais, tá? Vou fazer um arremate aqui Tá grossinho Fazer um arrematezinho aqui Ó E aí a gente vem costurando Ó Todo em volta aqui, ó Ele já ficou todo na posição Se a gente não prender essa ponta ali Fica complicado, sabe? Eu gosto de prender a pontinha Que aí facilita a vida da gente Vocês vão ver aí Esse narizinho aqui ficou bem maiorzinho Aí a gente pode fazer tipo pontinho caseado Ou costurinha mesmo Tipo assim, ó Linha alta, tá? Mas o caseadinho Ele fica mais forte Eu vou fazer o pontinho aqui Pra ficar mais rápido É tão simples isso aqui, meninas Eu vou e volto, tá? Pra gente dando forma no narizinho E ficar bem fortinho E ficar bem fortinho a costura Ó Fazendo aqui minha costurinha Como tem bastante tecidinho aqui sobrando Vocês podem cortar aqui Fazendo caseadinho Mas assim fica bem forte Olha como é simples, meninas Deixa eu só ouvir lá do outro lado Se ele tá ficando todo redondinho, né? Aí a gente vai desvirando Ó E vai ajeitando A gente vai botar enchimento Ai, ficou lindo Ó, a gente vai botar enchimento, ó Vou dar só mais uma voltinha Pra ficar ele mais grossinho Ó Olha como eu tô fazendo, ó Tô fazendo a costurinha normal, ó Tá? Botei o meu dedinho aqui dentro, ó Pra fazer ali uma entradinha, né? Que a gente vai colocar enchimento no narizinho Então eu coloco o meu dedinho aqui Pra ele não ficar todo esticado, não Vocês podem ir entrando assim, ó Pra ficar bem resistente Ó Fazendo o nosso pontinho Como um pontinho de máquina mesmo Aí vocês façam com bastante cuidado Vão vendo se tá bem bonitinho Devagarzinho aí na casa de vocês É bem facinho de fazer Dessa forma que vocês não vão ter dificuldade Né? Porque eu sempre quis peça pequenininha, né? Colocar o narizinho colorido E eu não conseguia Tem gente que consegue Mas assim Pra ficar todo redondinho, bonitinho Aí só a mão mesmo Ali com o pé calcador Por mais que ele seja bem fininho Eu acho meio complicadinho Pra você virar Principalmente essa parte aqui Que a gente tem que costurar e vir por cima Dá até pra fazer, tá, meninas? Mas eu acho que pra fazer essa voltinha aqui Que é meio Vou arrematar e vou ver como ficou É só fazer com paciência Cuidado Tá? Ó Olha a pontinha lá Tá vendo? A gente vai encher, ó Ele vai ficar todo bonitinho Não ficou bom? Uhum Né? Ó Ficou com biquinho Tá vendo? Porque o corte dele dá esse biquinho E vamos arrematar aqui mais uma vez Eu não corto não, tá? Essa parte que ficou sobrando Eu deixo Vou ficar bem resistente Faço umas três voltas aí E é fácil, né, Marcleide? Ó E vocês vão ajeitando Essa parte que eu costuro na máquina Eu costuro bem pouco Só dou um retrocesso por isso Pra gente, ó A parte de cima Eu costurei na máquina Eu acho, ó Agora eu ajeitei Porque assim Na mão fica mais perfeitinho Do que quando a gente faz assim Todo na máquina Ó Vamos botando um pouquinho aqui O enchimento Na cabeça Não pega tulhão e vai botando não Pra gente ir moldando essa cabeça Porque essa cabeça Ela é toda larguinha Então pra gente moldar ela O narizinho é depois Não esquece de falar Ah, vou falar Eu sei E tem as nossas carinhas Pra falar dos acetatos, né? Chegaram Meninas, chegaram os acetatos Das carinhas, tá? Das bonecas encantadas Luna Esmeralda Safira Deiore Que é a nossa coleção linda De bonecas Ó Tô colocando aqui no narizinho Ajeita esse narizinho Pra ficar todo bonitinho E vamos moldar devagarzinho Aqui no lado Outro ladinho Porque eu quero ela bem larguinha Minha intenção É deixar Essa carinha assim, ó Larguinha Tá? Então é no enchimento Colocando devagarzinho Parece que eu passei A costura Ah, vou falar, tá? É, me lembra aí, meninas É, me lembra É, obrigada Ó Aqui Eu venho com um pouquinho E vou colocar Que eu quero esse narizinho Mais cheinho aqui Ó Aqui em cima Na máquina Ele não ficou tão perfeitinho Tá vendo? Aonde eu costurei Na mão Ficou mais bonitinho Tá vendo? Aqui na máquina Eu retrocesso, ó A gente começa por aqui Então O que que eu deveria fazer aqui? Pegar na A minha agulhinha Tá dando pra ver Em cima Que tem um pontinho aqui? Agora eu agitei Vou ter Estiquei aqui Pronto Porque quando a gente faz O retrocesso A gente tem que olhar Tá? Pra ele ficar bem bonitinho Esse narizinho Né, meninas? Vou fazer aqui O nosso fuchiquinho Posso fazer pra dentro Ou alinhadar Tipo alinhado, né? Quem que achou difícil aí? Não é fácil? Meninas, me dizem aí Da onde vocês são Já falaram? É? Já falei bastante Que delícia, nossa O menininho vai ficar uma graça Né, meninas? Eu já achou Muito fácil Ai, que delícia E as roupinhas? Nossa Vai ter muita roupinha aí, meninas Pra vocês, hein? A Regina Bano já achou difícil O bariz Achou? Não, ele é fácil Regina Faça aí na sua casa Devagarzinho Ó Vou deixar ele Com os dois dedinhos Aqui de abertura Tá? Não vou funilar muito, não Charlene e Taubaté São Paulo Ah, São Paulo Beleza É, mas Taubaté Não é São Paulo É mais É mais afastado, né? Vou aproveitar aqui A minha linha E já vou Vincar os meus olhinhos, né? Já pensou? Já pensou? Ó, meninas Esse coelhinho Ele tem um olhinho mais afastado Quem tiver dificuldade Coloca um alfinete Do lado de cá De bolinha E um do outro lado Tá, ó Pra facilitar a vida de vocês aí, ó E vejo se tá tudo mesmo direito Se tá certinho, né? Deixa eu mudar esse alfinete aqui Deixa eu ver aqui se eu botei direitinho Peraí Rolingamontes É de Júlio Júlio Mesquita São Paulo Ó, tá certinho? Vê a direção Tá? Ó Tá? Ele é mais afastadinho Então eu vou aproveitar aqui a minha agulhinha Eu já vou Vincar aqui os meus olhinhos Vou e volto Eu não faço isso, tá? Porque ele vai fazer assim Eu não gosto Eu gosto de vir aqui E ir lá pra baixo Você perguntou Eu acho que era Maria Vitória Corral É a primeira vez dela Lá do Uruguai Lá embaixo do país Lá no fundo do Uruguai Puxa Perto do Rio Grande do Sul Que show, hein? Muito longe, né? Poxa, quantas horas aqui? Agora eu vou pro outro, tá? A Lúbia disse que se quiser colocar a fússia de plástico Fecha a cabeça toda e corre É, mas já Eu tenho ali a fússia de plástico Ah, mas de tecido dá um prazer, né? Eu gosto Que aí eu coloco azulzinho Marronzinho Muito bom Ó, meninas Vou lá pra baixo Regina Rec, boa noite Ó, tá vendo? Eles são larguinhos, tá? Aí eu venho aqui Eu vou arrematar É só puxar que ele fica direitinho Eu não puxo muito também, não Tá bom? Gostou do coelhinho, Regina? Ó Agora a gente vai Encher o nosso corpinho Vou colocar devagar também Não vou fazer esse corpinho aqui, meninas Com muito enchimento também, não Deixa ele bem fofinho É nosso mascotezinho A boinha mostra muito, né? Ah, que bom Nossa, o bichinho Ah, e aqui vocês podem fazer a solinha de tecido Fica lindo Coloca o feltro por baixo Tá? E poderia fazer assim, ó Tá? Eu... Aí tem que fazer com bastante calma Pra não marcar Porque o uniforme ajuda muito, né? Ele também Nesse passo ali O uniforme é maravilhoso Porque ele não dá Todos os erros Que, né? No tecido dá Então, no tecido A gente tem que fazer bem devagarzinho Né? Vou só colocar aqui Pra ficar bem bonitinho Mas do jeito que tá ali o molde Tá todo bonitinho Não vai ter dificuldade Vai dar certinho É só vocês fazerem do jeito que eu falei Recortem a solinha no risco Que não vai dar erro E façam... Começa pelo calcanhar Tá? E façam toda a curvatura dele Pode ir até o meio Na parte da frente Depois faça o meio Depois pode fazer o outro meio também Né? Mas como ele já tá todo certinho Vocês podem dar a volta ali todinha É só igualar Não deixar nem sobrar nem a solinha Nem o pezinho Tá? Pode igualar os dois Sem sobrar nada Margarida perguntou isso que tá Estou adorando Muito fofo Que bom Ah, muito fofo mesmo Essas preguinhas aqui Né? Fizeram toda a diferença Kátia Carvalho Tá chovendo, né? Aonde? Aqui, tá chovendo Não é? Tendo um abril de água ali fora Kátia Carvalho Muito fofo Ah, que bom Olha, Margarida Margarida Tá lá do outro lado ainda Branca 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 Eu tô viajando, né? Branca Eu também adoro Sandra, Margarida O que é pence? É um pé de máquina? O pence? Ah, não A pence você vai seguir O que tá lá no corte No molde Ô, Sandra Não é nada Pé de máquina, não A pence é bem pequenininha, tá? Segue lá Risca Como eu falei E corta Exatamente o tamanho Que tá lá no molde Eu fiz umas pence Bem pequenininha Porque se fizer pence grande Vai Ficar diferente ali O seu pezinho Faz só essas pencezinhas Pequenininhas, ó Pra Fica imperceptível Mas ela dá todo Faz todo o diferencial No pezinho Esse pezinho Vocês podem fazer boneca Também Fica lindo Tá? Pezinho de boneca Com ele Uma graça É o cachorrinho Nossa Eu amo fazer cachorrinho Com esse pezinho Ó, deixei um dedinho Também Também, tá bom? Agora nós vamos Costurar Nossa cabeça Toda em volta Colocar Né? Aqui, ó Nosso riscozinho No meio Ai, tipo de tinho Olha Ficou muito grande O nariz? Não, né? Então, agora A gente vai Começar A fazer aquela Costurinha invisível Vamos com uma agulhinha Bem fininha Eu peguei logo Uma agulha grossa, ó Olha, meninas Vou em cima E venho embaixo Vou em cima Costurinha no meio Tá? E venho embaixo Vou em cima O mi-floc é maravilhoso Né, meninas? Pra fazer bichinho Nossa, o mi-floc É tudo de bom É 30 30? 30 e pouco centímetros Acho que eu tirei Ele foi 36 Pode, claro Vai na copiadora Lá já vai sair Tudo certinho Braço Pé Na cabeça Tá? Olha que Engola A minha Esse corpinho Eu já fiz ele Bifurcadinho Nos braços Pra ele ficar bem Bonitinho Com os bracinhos Aqui Pode ser bordadinho Também Faz aquele rococózinho Tá? O rococó, né? Que fala, né? Aquele bordadinho O meu é de plástico Tá? Eu tenho vários Aqui pequenininho Pode bordar Também assim Meninas Fazer da forma Que for melhor E pra vocês Se for criança Né, esse nariz É tudo de bom Vocês podem bordar O narizinho também Deixa eu só ver Se tá no meio Aí aqui Eu vou fazer Um alinhavo Largo Vou costurar Mais um pouquinho E vou colocar Cola Tá? Principalmente Se vocês forem Dar isso pra criança Costurou Cole também Então vou dar Aqui outra Diquinha que eu faço Nas minhas bonecas Quem me acompanha Já viu Eu fazer isso Várias vezes Todas as minhas bonecas Eu faço Esse estilo Já falei pra vocês Que eu peguei Uma encomenda grande E foi tudo Pra aniversário De um maninho Que a menina Deu como lembrancinha De boneca Então Eu fazia o seguinte Eu colava E depois eu tinha Que costurar Pra ficar mais seguro Aí ficava duro Né? Então o que Que eu comecei a fazer Eu faço Meu alinhavo Chego aqui Onde eu vou colar Onde dá O biquinho Da pistola Eu faço Um alinhavo Largo Aqui Ó Vou primeiro Conferir Ali Puxar Tudo que eu tenho Que puxar Pra ver se tá Tudo bonitinho Agora que eu puxei Tudo que eu tinha Que puxar Lá Deixa eu só Desenvolar A linha Eu vou fazer Um alinhavo Largo Aqui Ó Vou vir Vou em cima Vou deixar Bem larguinho Ó E vem embaixo Também Vou em cima Não aperto Cristiano Eu tô perguntando Se você vai fazer Alguma peça Pra beber Ah eu sempre faço Eu faço Fazia Agora eu não faço mais decoração de parto pra beber Aí eu comecei agora já com live Essas coisas todas Dou aula No ateliê Então não tem um tempo Mas eu faço tudo pra beber O que vocês quiserem aí Porta fralda Assim pra enfeite Ah pra enfeite também Tem muita coisa Tem muita coisinha bonita aí Tá Pronto A gente vai fazer se Deus quiser Ó Não precisava nem fazer tanto Só uns quatro pontinhos Vou vir aqui com a minha pistola Vou limpar a minha pistola Porque a minha pistola tá meio sujinha Tem algum paninho aí amor? Pega ali aquele paninho lá de fora mesmo Sujinho Que é pra limpar aqui A minha pistola Deixa eu só limpar a minha pistola aqui Que hoje eu usei muito ela Vou limpar só o vivo aqui Ó Que aí o que que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui dentro E vou colocar um pouquinho de cola Não precisa muito não Tá? Coloquei até muito Mas não precisa muito E eu vou puxar Ó Agora eu vou arrematar Olha o acabamento meninas Olha que show Dali ó Já ficou a minha linha ali dentro Ali com a colinha Não vai dar problema Tá? Isso aqui Vai ficar Se vai secar Vai ficar uma cabeça Bem forte A cabeça também Ela não fica caindo Sabe aquela cabeça caindo Assim? Ó Aqui só o pontinho Que eu arrematei Que eu gosto de dar um arremate Bem grossinho Olha Tá? E aí ele fica bem durinho Não fica aquela cabeça caindo Tá? Isso aqui é uma diquinha bem legal A nossa orelhinha Nós vamos prender Pode ser com a linha 10 Gostaram da diquinha? Quem me acompanha já viu, né? Esse estilo que eu faço É com a cabeça Eu vou pegar a minha orelhinha Eu vou Pode ser assim Mas eu gosto dela assim Viradinha Eu acho que fica mais bonitinho Dá todo o charme Né meninas? Ó Vocês podem colocar em pé também Coloque arame Não, né? Melhor bonitinho Meu universitário já tá lá Falando que não gostou Vou botar ele do lado de cá Ai, eu não passei a costurinha em volta Vocês podem bater a costurinha aqui, tá? Vou deixar essa assim, né? Essa aqui eu bati, ó Tá? Ficou mais chapadinho, ó Essa aí eu não bati a costurinha Tá? Agora eu não vou ligar a máquina Mas vocês podem bater aí em volta Deixa eu ver se tá no leitinho aqui Ui, meu Deus do céu Pode botar a orelha depois da roupinha, né? Ó Vou deixar essas duas pontinhas assim, meninas, ó Tá bom? Uma aqui e a outra aqui, ó Tá? Então o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó Vou virar ela pro outro lado Virei ela Alfinetei E vamos costurar ela ao contrário, tá? Nossa senhora, que economia de linha é essa? Deixa eu botar mais linha aqui Vou até trocar essa grussa do leitinho, tá? Grossa demais Tem uma fininha aqui, ó Deliciosa A pessoa à noite, vocês não tem noção Mesmo com óculos Fala pra Terezinha Não tem valor o projeto Ah, Terezinha Mas você tá lá no nosso grupo Amanhã, se Deus quiser Ah, foi? Ah, vou fazer só com fio Não vou fazer ele duplo Pra ficar um acabamento bem bonitinho Tá? Meu nó tem mania de ser grosso demais Deixa eu fazer ele Ó De ladinho, meninas Aí eu vou Agora fazer aqui, ó Vou vir de dentro pra fora Pro meu nozinho ficar lá dentro E eu vou fazer aquela costurinha Que a gente faz Caseado Tá? Uma costurinha com Posso pegar os dois assim, ó Ó Pra ficar um acabamento bem bonitinho Faz só com fio de linha Pra ficar bem bonitinho Já já vou ligar meu telefone Pra ver os recadinhos de vocês, tá? Tá carregando? Não, mas tá carregado já Eu vou ligar ele Ó Dessa forma aqui, meninas Fica bem legal Antes de cortar a linha Vocês verificam se a orelhinha tá Do jeito que vocês querem Ó Aí vai ficar com esse acabamento aqui Bonitinho, ó Tá? Deixa eu ver Ó, do jeito que eu Ó, fiz ele, ó Transversal Aqui na minha costurinha Ficou um Vzinho Tá vendo, ó A mesma margem que eu der aqui Eu vou dar do lado de cá, ó Tá vendo, ó Ó Aí quando eu viro Olha como fica o acabamento bonitinho Vou fazer a mesma coisa aqui, ó Coloquei a lazinha aqui Ah, obrigada, meu amor Boa noite, querida Ó Agora eu vou alfinetar do lado de cá E vamos também fazer a nossa costurinha Essa ponta aqui tem que pegar com essa ponta aqui, ó Tá, meninas? Ó A minha agulhinha daqui Eu vou passar pra lá Tá? Facilitar a nossa vida, ó Passei Vou vir aqui, ó Você tem Uma só de valor de venda? Esse aqui O Unifloc é caro, né, meninas? Então pode cobrar uns 69 reais Tá? É um coelhinho lindo e vende 69 É um preço muito bom Tá? Dependendo da cidade Vocês não cobrem menos do que isso, não Não vale, não, o trabalho, né? O Unifloc, né? Porque, poxa, tá bem caro o metro O Unifloc Por mais que ele seja pequenininho Mas gaste o orelhão A orelha, meninas Eu já coloquei um lado tricolinho Um lado Unifloc Pra não gastar tanto, tá? Na hora da venda A gente tem que ver isso aí também É Ah, tem que pegar o belo e a belinha, né? Pra mostrar pra elas, né? Meninas, aquele projeto lá Mostra pra elas Enquanto eu costuro aqui O belo e a belinha tem que ajeitar a orelha Eles estavam na caixa Eu até passei a roupinha Mas eles são lindos Vai estar na promoção, né? Até o dia 15 de fevereiro Né? É Por 29,90 O projeto é o casal O projeto é uma apostila, meninas A apostila vai todo um passo a passo É um projeto grande Maravilhoso Quem não vê o videoaula Não tem problema Porque lá na apostila Tem todo o passo a passo, tá? Bem legal O que foi? O que que foi? Aquele ursinho É um ursinho? Tá sem olho Tadinho até onde? Esse ursinho tá esquecido ali, gente Tadinho Mamãe vai botar o olho em você, meu filho Eu pintei só ele Tem umas peças assim Que a gente deixa pra lá, né? Tadinho esquece Porque o dia a dia é muito corrido, meninas Aquele ali sai mais caro, né? Ai, meu pai Tô vendo meu marido rir aí Ó Então costurei bastante Ó Aqui, meninas Ó Que coisa mais rica O nosso lacinho Não é, não? Você desvirou ele Puxou o cantinho Cadê os outros? O nosso lacinho A gente tem que vir aqui na pontinha, ó Botar pra fora as pontinhas, ó Tá? Bota as pontinhas pra fora O projeto com o material você vai vender? A Inês que tá assistindo a pergunta Como? A Inês tá perguntando se você vai vender o material Tenho A Unifloque eu tenho O projeto com o material Ah, tá Se no projeto vai o material Vou colocar o material pra vocês Você vai vender o projeto com o material Não, o projeto é gratuito O material eu tenho aqui, meninas Tricolinha Eu tenho esse tecidinho Esse tecidinho é lançamento É lindo Recebi de todas as cores, tá? Quem quiser entre em contato no WhatsApp O Unifloque que eu não tenho Acabou Que eu fiz os duendes E a casinha dos duendes Quem quiser dar uma olhada na minha página Aí tem o workshop dos duendes Foi um sucesso em dezembro Foi maravilhoso É, eu tenho o plush E tenho Desse Não tenho mais, né? Não Desse Esse material não tenho, não Ah, eu tenho esse Claro que que é a coisa mais linda Olha, ó Esse veludo, tá, meninas? Lindo, lindo Me chame no WhatsApp aí Ah, esse coelhinho branquinho também é uma graça Ó, meninas Eu tô falando com ele, ó Coloco a minha agulhinha aqui no meio Dobro ele primeiro o lacinho, né? Pra gente descobrir o meio, né? Ó Deixa eu botar essa partezinha pra fora Ó Marco o meu meio Venho com a agulhinha aqui no meio Saio lá embaixo E faço a alinhada Eu feltro não gosto muito, não Não vai ficar legal, não O bom É, unifloc Plush Vocês podem fazer de pelúcia também Aquela pelúcia bem baixinho Velboa É, ó Fiz aqui, ó O meu alinhadozinho Agora eu dou umas três voltinhas aqui, ó Tá? Confere se tá no meio Confere se tá no meio Ajeito ele Né? E aí eu arremato Velboa com o outro Malha fica bonito Mas isso vai ficar liso Ó, vocês podem fazer com tricoline Que a gente faz boneca Fica lindo Faz Pode pintar o olhinho Né? Nossa Vai ficar maravilhoso Mas o bom mesmo É o tecido que estica, tá? Fica bem legal Deixa eu Deixei esse pedaço de alinhado aqui Ó, agora aqui no meio Eu vou colocar um Uma florzinha Deixa eu só Fazer o nosso alinhado aqui, ó Cadê minha agulha? Vem pra cá, luzinha Com a nossa linha de crochê Nenzinha tá dormindo Que tá danada Ó, minha linhazinha dupla de crochê Tá bom? Aí nós vamos fazer aqui O nosso alinhadozinho da perna Passei um elásticozinho aqui E Cadê a outra ponta? Soltou Puxa vida Tá aqui na viradinha Vem, meu filho Peraí, menina Deixa eu ver se eu consigo puxar o elástico aqui Venha Ai Consegui Eu não dei nó Vamos aqui na frente Parte aqui Eu sempre deixo aqui o nozinho na parte de trás, tá? Ó Então eu vou começar aqui Na minha parte da frente Vou dobrar Pra achar o meu meizinho E vou fazer um alinhado aqui embaixo Tá, menino? Alinhadozinho com um Como vocês fazem aí A Rosângela Moreira Vai deitar aí Ah, tá bom, minha querida Boa noite pra todos Boa noite, Rosângela Depois você pega ela no grupo Molde, tá, minha querida? Não, não é isso que não tá aguentando mais Nem eu Tadinha, tá cansada Nem eu tô aguentando É, até parece Quem acorda Muito cedo, né? Eu sou da madrugada, né? Clute Ferraz Eu até pergunto Se você amanhã Vai postar Na sua página Vou lá no grupo, tá? Vai ser no grupo Os moldes lá pra vocês Eu, às vezes Eu posto até Segunda de manhã, meninas Porque A gente descansa Um pouquinho Domingo, né? A tardinha Que de manhã Eu trabalho ainda no ateliê Vai com Deus, minha querida Deus abençoe É o alinhado Em comum Vou botar na nossa bichinha já Meu Deus do céu Se vocês quiserem também fazer aqui Alguma coisinha no pezinho Ó, é só achatar elezinho aqui Que ele fica bem bonitinho, tá? Faça o pezinho aí Com bastante tranquilidade Pra ele ficar todo bonitinho Todo por igual Calcinha é tudo, né? Na boneca, né, gente? Ó, vamos amarrar aqui já Pra não sair Eu dou costume Fazer dois nozinhos, tá? Aqui a gente vai abaixar o nezeiro Ele fica baixinho E agora a gente vai fazer o alinhado de cima Eu já já disse que ela trabalhou lá na Pessoal lá da Suvarada, lá de BH É E a Amélia tá arrebentada mesmo A nossa bata feia Ai, bravo, né? Ó, Regina, você tá perguntando aqui Que eu acho que eu vou botar no lacinho E uma cenoura Ah, é Faltou a cenoura, né? Não sei se vai ficar bom Claro que vai Você vai responder Ela disse que tá perguntando aqui Que você acha? Claro Eu e Vai ficar lindo Aqui já comeu a cenoura Já não tem nem mais nada Ó, vamos achar nosso meio aqui E marcar E vamos alinhavar ele todo Tá, meninas? Ó como fica bem legal Porque a gente vai alinhavar a manguinha Vai alinhavar ele todo E por isso que a manguinha tem que ficar retinha aqui, ó Tá? Na direção, ó A gente sai alinhavando ele Vamos ver se essa manguinha aqui Porque eu não fiz o... Acho que eu ia estar me perguntando dos mãos Ela vai estar no grupo amanhã, tá? Amanhã ou segunda-feira de manhã Que eu sou da madrugada Então as meninas que me conhecem Sabe que às vezes domingo Poxa, até meia-noite, uma hora Eu tô postando no grupo, né? Já teve ano passado, né? Eu... Teve alguns moldes Que é uma hora da manhã Eu postei Nossa, cinco meninas estavam acordadas Caramba, vou imprimir agora Pissar, é Então assim, às vezes pega alguém acordado aí Mas eu faço às vezes à noite Porque durante o dia É muito complicado Ah, tá bom, minha querida Dá notícia sua, hein? Espero que esteja tudo bem aí com você Com a graça de Deus Já vai dormir também, Patrícia? Duas horas? Ó, já tá acabando já Eu quero terminar ele Porque eu tô dando a minha coleção Pra lançar logo a minha coleção Ai, meu Deus do céu Que fofura! Agora a gente vai colocar Nosso vestidinho já praticamente acabou Os olhinhos estão ali Já estão cortados os olhinhos Meninas, eu tenho olhinhos pra vender também, tá? Quem precisar encontrar aí na cidade de vocês Vou falar um pouquinho do acetato Mas aí eu posso falar também depois Dos acetato dos roxinhos que chegaram Olha, a manguinha ficou tchutchuca Beleza Muito linda A manguinha ficou linda Ô meu Deus Deu certinho, mãe Ô, Jesus Ficou certinho, meninas Eu cortei no olhômetro Ó Aí Tá vendo que aqui, ó Na manguinha Vai franzindo também, né? Esse vestidinho é show, né? Agora a gente vai ajeitar lá atrás Pra ficar bonitinho, ó Tá? Tá dando pra ver aí? E a manguinha, ó Ela fica toda franzidinha junto com o vestido Olha o acabamento como fica bem bonito Tá vendo? Ó Né? Aqui não precisa Porque ela ficou bem legal Não precisa franzir Não precisa nada Aí a gente vê aqui mais ou menos Não precisa amarrar tanto, tá meninas? Apertar tanto não O nosso acabamento Tá bem bonitinho Aí eu costumo dar dois nozinhos Nozinhos assim Se vocês quiserem botar fita Pode botar Fica, né? Ô, Jesus Aí Aqui a gente vai botar uma rosinha Fico E falo direto aí com vocês 222-9921-97706 Só não coloco mensagem no nosso grupo, né meninas? Não pode de madrugada colocar Que tem pessoas que dormem com o telefone ligado, né? Olha, meninas Eu tenho vários tamanhos de olhinhos Eu tenho assim pequenininho Tenho maior Tenho esse azulzinho Que eu ia até botar o azulzinho Mas depois eu desisti Mas aqui, ó O que vocês acham, azulzinha? Já não gosto muito, né? Eu gosto mais do pretinho Aí eu tenho o preto maior Ó E aí eu botei o menorzinho Porque eu achei que ficou mais delicadinho Sabe, ó? Então eu vou botar o pequenininho Mas tem em todos os tamanhos, tá? Patrícia, afinal, você repita o número Não escutei não, amor Patrícia, afinal, você repita o número Ah, é o 22 9921 97 706 22 9921 97 706 Aqui Depois a gente pode passar uma costurinha aqui também Pode ser um lacinho no meio Ou um aqui E outro aqui Bem pouquinho a cola Mara Marotti Uma graça Cláudio Adorei Mariana Catarina Como faz pra entrar no grupo? Tem o link aí em cima, tá? É só colocar lá Aceitar a solicitação Tá? Colocar Né? Quero entrar Que depois eu vou Adicionar vocês Tá, meninas? Vou tirar esses fios de cola Aqui eu posso botar uma rosinha também Vou endireitar aqui o fufuzinho E boto uma rosinha também Posso botar um lacinho também Eu tenho esse lacinho de voal Deixa eu botar esse lacinho aqui Peraí Tá, tá uma graça, né? Aqui, meninas A gente pode fazer um bordadinho Em volta Pra disfarçar Aqui em cima Achei que ainda ficou meio estranho Da máquina do retrocesso lá Onde eu costurei na mão Tá vendo? Que ficou bonitinho Eu vou depois passar um Um bordadinho aqui, ó Com essa linha E vou fazer em volta Uma linha água Que fica bem bonitinho Quem quiser Nem precisa fazer o retrocesso na máquina Faça direto na mão, então Tá bom? Tenta aí Melhor Melhor forma aí Pra vocês Ah, vou escrever no celular Ah, vou escrever no celular Depois você me chama no WhatsApp, tá? E aí, meninas Eu vou ter também Dessa nova coleção Já tudo no acetato, tá? Os moldes, tá? Eu vou passar pra vocês Quando eu entrar com a coleção Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Então, fiquem com Deus Muito obrigada Foi uma noite maravilhosa Matei a minha saudade Na nossa primeira live do ano, né, meninas? Ah, eu tava muito ansiosa Graças a Deus Deu pra fazer hoje E eu pedi a Deus pra me intuir Pra fazer uma coisinha bem bacana Bem bonitinha aí pra vocês Pra que vocês possam ser felizes, né? Com essas fofuras E é tão bom quando a gente pega uma peça assim bonita, né? Que assim, bonitinha Que a gente Nossa, a gente faz com gosto A gente quer fazer logo Eu imagino, amanhã de manhã já vai ter mensagem pra mim Simone, já colocou o molde Onde eu pego o molde? Porque a gente fica ansiosa A gente quer fazer logo a peça, né? É normal Então, um beijo no coração Muito obrigada pela companhia de vocês Pelo carinho, pelo carinho sempre Depois eu vou ler Um beijo no coração Um beijo no coração de cada uma de vocês Obrigada, meninas Obrigada Façam bastante Coloquem foto, me mostram Coloquem no grupo, tá? Beijos Beijo, meninas Façam o narizinho bem redondinho Bem bonitinho, tá? Fiquem com Deus Deus